Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vlog. Hoje eu vou gravar para vocês um pouquinho do nosso dia, né? 24 de dezembro de 2021, véspera de Natal, sexta-feira. Hoje não vamos passar, gente, o Natal em casa, vamos passar o Natal fora, que vai ser na casa da Iracy. O ano passado eu passei em casa, porque o Rodrigo estava muito novinho, recém-nascido, né? Mas esse ano ele já está com um aninho, então vamos passar na casa da Iracy. Aqui em casa, gente, ontem eu estava fazendo uma arrumação, né? É faxina mesmo, então ontem eu agilizei muita coisa aqui, mas hoje ainda falta organizar algumas cômodas aqui da casa. Então eu vou finalizar agora, para depois eu começar a me arrumar, porque ainda vou pintar minhas unhas de verniz normal. Gente, eu fiz as minhas unhas em acrílico e eu tinha pintado com verniz vermelho, né? Em gel. Só que aí eu tirei para fazer um design e acabou que esse dia eu tive compromisso, umas coisas para resolver aqui. E aí eu não consegui finalizar as unhas em gel. E aí, para não ficar com essa unha assim, né? Passar o Natal dessa forma, eu vou pintar com verniz normal e também vou pintar da Ana Clara. Ainda vou ajeitar meu cabelo, né? Só que aí vamos fazer isso depois que a gente terminar as coisas aqui na casa. Então eu vou organizar agora e depois eu volto aqui para vocês. A Sofia está lá na sala, porque ela vai escrever uma cartinha para o Papai Noel. Gente, a Sofia ainda não sabe escrever, né? Porque ela não está na escolinha. Mas eu estou começando a ensinar a ela umas letrinhas para ela aprender. E aí, gente, ela viu uma garrafa da Pony, linda, 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 rosa de água. E ela está apaixonada por essa garrafa, você me pede direto dizendo que quer ir para o Papai Noel dar a ela. E aí ela vai escrever, vou deixar ela escrever, ela não sabe escrever, mas ela vai escrever. Em seguida, a Ana Clara também vai escrever atrás para ela, né? Para colocar no envelopezinho, para dizer que vai entregar nos correios para o Papai Noel, né? Então eu vou lá para ela agora. Pedindo o que? O que você vai pedir, Sofia? O Papai Noel. A Ana Clara escreveu aqui para a Sofia também. Papai Noel, quero uma garrafa da Pony. Rosa, por favor, de Sofia para o Papai Noel. É desse jeito, Sofia, que é para entregar o Papai Noel? Para vocês como é que está esses dias chovendo aqui, aqui no meu quarto, a janela. Olha para isso aqui. Olha ali, gente, mofo, está vendo? Aqui se chama Bolô. Deixa eu puxar aqui para vocês verem aqui, ó. Olha para aí. E isso, olha para ali. Deixa eu tirar aqui a cortina toda. Olha isso, gente. Isso só uns três dias para quatro dias que começou a chover direto. É muito rápido que cria, né? Eu geralmente eu limpo com bicarbonato e água sanitária, né? Que é o lixivo e aqui se chama o mistura e passa. Mas, ó, tem que estar sempre olhando, porque é muito rápido que cria mofo. Então tem que estar sempre, sempre olhando. O teto não tem, porque essa parte é mais quente. O teto sempre já está com dois anos e pouco aqui nesse teto. No meu quarto nunca criou, Bolô no teto. Olha a cartinha, gente, que a Ana Clara fez para a Sofia. Foi uma cartolina, ela recortou. Fez aqui esse coraçãozinho, né? E colocou aqui dentro. E o look do Rodrigo de Natal vai ser a roupa do Mickey. Eu já vesti nele, vou mostrar daqui a pouco com ele vestido. E esse tênis, gente, eu comprei lá no Shopping de Sintra. Para ele usar com a roupinha do Mickey. Esse número é 22, fica um pouquinho maior, né? Porque ele está perdendo rápido. Gente, já estou pronta. Estou indo agora por causa da Iracy, o Alex, a Ana Clara, o Rodrigo. Está todo mundo pronto. E eu fiz uma make, gente, bem básica, rápida, super leve. Não coloquei uma base de alta cobertura, né? Mas deu para disfarçar bastante isso aqui. Porque o Rodrigo fica aduviando. Quando ele vê eu trocar de roupa, ele fica a minha perreira para vir para o colo. E o Alex ficou com ele o tempo todo. Só que ele começava a chorar, chorar. E eu não consegui me maquiar direito. Então, fiz aqui uma maquiagem bem simples. Joguei um pauzinho, coloquei um branche. Coloquei essa sombra no tom dourado, né? Porque comi qualquer roupa. E agora eu vou pegar aqui os presentes, que são as prendas, né? Que aqui em Portugal se chama prendas. E vou para a Cadairacy. Já mostro um pouquinho mais para vocês. Minhas unhas, gente, eu fiz normal. Deu para dar uma ajeitada. E olha como a rua é, gente. Super tranquila. É Natal, né? É a véspera. Tudo silêncio. As pessoas tudo em casa. E assim, ó. Vou embora. Esquece eu. O Alex está ali. Sofia. A minha busca pé chegou. Ainda vai, Sofia, aqui, ó. Está animada, Sofia? Sim. Sim? Deixa eu ver seu vestido. Olha, ela que escolheu o vestido. Gente, já estamos aqui na Cadairacy. Vamos mostrar para vocês agora como é que está aqui a decoração da mesa. Olha a Rodrigo aqui com a Ana Clara. E a Sofia aqui está toda, toda. Olha só aqui. Tem essas velinhas. E ela é muito caprichosa, gente. Aqui está os pratos, né? Que vai ser da sexta, né? Ali tem o prato sobre mesa. E olha esse detalhe aqui que ela colocou. Aqui tem essa outra mesa. Olha que lindo lustre. E ela ama colocar vela. Olha só. Mamãe. Oi. Você quer presente? Sim. O Papai Noel passou e deixou muitos presentes ali na árvore, não foi? Sim. Deixe daqui a pouco, quando dá meia-noite, aí a gente pode abrir o presente, tá certo? Aqui ficou essa mesinha, que é copos cartável. Tá ali, aqui são as entradas. Aqui é amendoim, nozes, uvas passas. Tem os copos ali. Castanha de caju, amendoim, caixão de caju e uvas passas também. E aqui tem esse Papai Noel, que é de chocolate. Mais copos. Aí aqui tem a azeitona. A azeitona preta, né? E a verde. Queijo. O que é que você está comendo aí, Sofia? Tá. Tá gostoso? Gostoso. Batata frita. Batata frita. Tá bom, pode pegar. Aí aqui, gente, olha pra isso. É queijo com presunto. Aqui é batata frita. E aqui torradas. Então aqui ficou a mesinha das entradas. E a ceia vai ser servida aqui nessa mesa. E ali tá a árvore de Natal, gente. Que linda. Aqui estão os presentes. Ali eu coloquei a Sofia, do Rodrigo e da Iracy. O Ardiz e a Ana Clara já ganharam presentes. Ficou em casa. E o Marcelo também. E o meu. Eu trouxe só os dois pequenos mesmo. E ela tá ali, ó. Quem gostou foi ela. Né, dona Sofia? Então esse, gente, é o segundo Natal. Que eu vou passar aqui na casa da Iracy. Logo quando eu cheguei aqui em Portugal. Dia 30 de setembro de 2019. E quando foi em dezembro, né? Foi pouco, pouco meses. Eu e os meninos passamos aqui na casa dela. O segundo Natal não passamos porque eu tava, né? De resguardo do Rodrigo. O Rodrigo tava recém-assido. E aqui ainda tem isso aqui, ó. Pra colocar. Eu vou pegar um pequenininho. Pra colocar na Sofia. É o outro Natal que a gente passou aqui. Que foi o primeiro Natal, né? Quando a gente chegou aqui em Portugal. Passamos aqui na casa dela. A Sofia usou quando era mais pequenininha. Sofia, vamos colocar isso aqui. Quem gostou disso aqui foi de uma Sofia. Ei! Olha! Vamos colocar? Papai Noel? Vamos. O que é que você tá fazendo, Sofia? Tá colocando. Tá colocando? Tá colocando o que aí? Quer uma batata? E batata. E batata. Olha, Iracy. Olha o que ela fez. Uma Sofia? É. Muito bem. Muito bem. Gente, essa aqui é a Iracy. Já conhece aqui nos meus vídeos, né? Que sempre, sempre tô aqui na casa dela. Mais um Natal aqui. O primeiro Natal a gente passamos aqui. Quando a gente chegou aqui em Portugal. E esse agora é o segundo que a gente passa aqui. Por favor. Um, dois. Como é que pede? Ah, sim. É o outro, esse? Sim. Pode projeitar. Olha, lá vai ele com a mão. Vai pegar a batata ou o queijo. Vai pegar o queijo. Olha. Morena. Morena. Olha. Olhou. A boca. Deixa os dois aí. O que que você quer aqui? Vamos ver ali a árvore. Vamos ver ali a árvore. Você vai comer um moranguinho. Foi, né? É o bebê. É o bebê. É o bebê. Chama ele, Sofia. Vai, bebê. Vai, bebê. Vai, bebê. Vai, bebê. Vai, bebê. Ele é o bebê. Ele vai puxar. Ali, ó. Papai Noel. Papai Noel. Papai Noel. Agora vai brincar com o gozo. Meus quatro amores, gente. Alex, senhora Clara, Rodrigo e Sofia. Gente, Sofia. Já está aqui na mesa. É a janta. Arrores. Aqui é filézinho de porco. Aqui é peru. Feijão forno. Aqui salada. Maionese. E aqui feijão trofeiro. E aqui são os molhos de acompanhamento. Aqui é meu prato. O Rodrigo já está querendo dormir, ó. Dá comida. Ele não comeu. É. Comeu, mas não quis, não. Olha pra isso, gente. Peru. Flambinho de porco. Franguinho assado no fundo também. Salada, arrozinho, arroz, maionese, feijão trofeiro. Como é que eu vou comer, Rodrigo? Ui, 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 ui. Eu já estou comendo. Nenê. Vai cá. Gente, sobremesa. Aqui é pavê. Pudim. E aqui é gelada de abacaxi. Os pratinhos estão ali na outra mesa. Os pratinhos estão ali. As colheres estão aqui com os joguinhos aqui, né? Vai limpar e botar as colheres aqui. Querem garfo? Eu acho que não garfo não, né? Com colher. Não precisa não. Tem mais um lá na outra mesa. Aqui, Alfie. Vem, Alfie. Cadê? Tô com a mesa. Sobremesa. Sofia. Olha o presente. Abre. Presente. Abre o presente. Abre. O que é, Êtio? O que é? Olha. Que lindo. Tem mais. Tem mais presente. Olha outro presente aqui. Vem cá. Ali, ó. Tem. Ah. Sofia, aqui dentro. Da vocês também. Ali dentro da sacola tem outro. Tem mais aqui. Abre. Olha. Deixa eu ver. Daí. Deixa eu ver o meu código. Ah. Beijo. Se olha. Olha. Como é que diz? Como é que diz? Bota dentro do saco. Como é que diz, Sofia? Como é que diz, Sofia? Nada. Estou dormindo. Olha o outro ali. Aqui. Esse? É. Oba. Oba. Abre. Abra. Abre o saco, Sofia. Sofia. Eu abrido. Você não abrido? Está abrido? Abre o saco, Sofia. É isso. Ela me escreveu com o Papai Noel da ela. Abre o saco, Sofia. Ai, que bebe. Olha. Olha. Ai, que bebe. Oi. Que bebe, Sofia. Parabéns. Papai Noel trouxe pra você. Não. Não, aí não. Aí é dos outros. Mas já não baste. O sacisco daí. Sai daí. Pega o do Rodrigo. Do Rodrigo é o amarelo. Pega. Esse. É. Quando ele está dormindo. Quando ele acordava a mãe. Não. Olha, a gente tem esse lembrancinho aqui da Iria Si. Vou ver o que é. A hora que ele vai abrir. Nossa. Como é que ele tinha um pijama. Amei. Ah, meu pituquinho ganhou também, gente. Olha, gente. Esse aqui é do Rodrigo. Que ele ganhou da Iria Si. E a Sofia ganhou esses dois presentes. Eu quero ser do Alex. Era o mal que era pra dar, hein? Foi? Isso aqui é do Marcelo. É o que você faz. O Adel. Ah. Tá dando o nome do seu pai. Olha. Olha aqui. Agora ele fica preto de ver. Ganhou a calça. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Agora faz o cheio que você tá, né? Eu amei, Iria Si, o pijama. Nossa, é lindo. É bem quentinho. Amei. Olha só. Ana Clara ganhou. Abre, Clara, que eu quero ver. Estamos curiosos. Que linda. Olha só. Olha só. E tu gosta, né, com o capuz? Pois é. Gostasse, hein? Gostei. Obrigada, Iria Si. Obrigada, nada. Obrigada, Si. Fala nisso. Tu desce obrigado, Alex. Dei, dei. Desce obrigado a quem? Meu Deus. Rodrigo. Rodrigo. Olha só, Rodrigo. Esse aí foi o que eu comprei. Foi a pena que me deu, gente. Fala bufa. Ela tem um negocinho, uma palmilha. Que é antifúrgica. Como você trabalha muito. Pode me encaçar, é? Pois é. Pode me encaçar não, é? Ela aquece bem. Tem que sol. Pode abrir, Alex. Rasgar? Pronto, esse aqui é do Rodrigo. Ele olhando. Dá ele, Alex. Sofia. Esse aqui é do Rodrigo. Pai. Abre o outro, Gael, esse deu a ele. Esse aqui é a mamãe que deu. Esse aqui é o da mamãe. Abre esse aí, do Rodrigo. O que foi? Olha. O que é isso? Olha que bonitinho. Não é linda? Eu jogou. Eu amei. Pô, meu amor, por que que é com raiva? Pode guardar. Agora a Sofia quer pegar os brinquedinhos do Rodrigo. Lá vai ela. Foi pra ela ir brincar. Olha, Leão. E tu gostou, Rodrigo? Oi, gente. Já estou em casa. Vou mostrar pra vocês agora os presentes de Natal, né? Que esse ano a gente ganhamos. Eu vou mostrar primeiramente aqui o que a Sofia ganhou. Isso aqui, gente. A Sofia tinha visto em uma loja. Quando eu fui com ela lá em Maçamar. E ela ficou pedindo, sabe? Aí eu falei, vamos escrever uma cartinha pro Papai Noel. Porque assim, brinquedo e Sofia tem muito brinquedo. E aí ela queria uma garrafinha com água, né? Então, pra incentivar ela também tomar água. É que ela é ruim de tomar água durante o dia. Eu preferi comprar em vez de comprar o brinquedo. E aí, esse aqui foi o que comprei pra dar ela. Essa sapatilha aqui, gente, muito linda. Eu amei a cozinha dela. É um rosinha bebê bem suave, né? Com essas estrelinhas. Foi a Iracy que deu a ela. Essa pantufa aqui foi a Iracy também que deu a ela. Então, ela ganhou esses dois presentes aqui da Iracy. Aqui foi a Ana Clara. Ganhou esse... Como é o nome disso aqui, Ana Clara? Moletom. Moletom. Pronto. Com capuz. Ela amou. Aqui é uma calça. Foi o presente do Marcelo, né? Que o Val, o esposo da Iracy, deu a ele. Aqui são calças pra Rodrigo, que foi a Iracy que deu. Deu duas. Essa aqui, no tom azul. Marinho. E essa aqui, amarelinha. Essa calça aqui foi o Acres que ganhou também. Da Iracy. E esse aqui eu amei, gente. Isso aqui é um pijama. Mas olha como ele é fofinho. E é bem quentinho. E estamos, né? No inverno. E é bem fofinho. Aqui, ó. Por dentro. Olha só. Perfeito. Eu amei o presente. E do Rodrigo eu comprei esse aqui. Que é um escubinho. Porque ele tava brincando ali e já abriu. Ele é molezinho. Então, não tem medo dele machucar. E a partir de seis meses, como ele já tá com um ano, vem com seis. Deixa eu tirar aqui. Porque já foi aberto. A Sofia que ficou querendo brincar. Olha só. É assim os bichinhos. Deixa eu colocar assim. Porque aí vocês verem. Porque aí é um escubinho. Ele vai montando, né? Um em cima do outro. Ele tá aqui do lado querendo vir pra cá. Vamos arrepergar já. Então, vem seis. Esse aqui foi o que eu comprei pra Rodrigo. Rodrigo ele tá acordado. Ele dormiu lá na Cadarela C. Mas quando foi perto da gente vir, ele acordou. E aí não dormiu mais. Já a Sofia veio acordada. Antes de chegar em casa, ela acabou dormindo no carro e tá dormindo. A Ana Clara ainda tá acordada. Não foi possível, né? Passar esse ano aí no Brasil. Mas quero deixar aqui registrado, né? O meu abraço. O meu carinho. A todos os meus familiares, né? Minha mãe, meus irmãos, meus primos, tia, tio, né? Meus amigos aí do Brasil. E a todos vocês que me acompanham aqui. Muito obrigada. E feliz Natal pra todos vocês. Então, gente. Esse Natal é o segundo Natal que eu passo na casa da Iracy. A Iracy você já conhece aqui, né? Pelos vídeos. Que é a pessoa que, desde que eu cheguei aqui em Portugal, ela me deu todo o suporte quando eu cheguei aqui em Portugal, né? Em 2019. Ela foi me buscar no aeroporto junto com o meu esposo. Foi ela que me levou pra tirar a documentação. Foi ela que me levou pra fazer matrônia da escola dos meninos. Então, assim, eu tenho uma gratidão imensa por ela, né? Uma pessoa de luz. Uma pessoa de bênção, Iracy. E vai, não vai, a gente está lá, né? O aniversário do Rodrigo de Wano que eu fiz na casa dela. Vai, não vai, assim, dadas comemorativas. Como eu não tenho nenhum familiar aqui em Portugal, ela é a pessoa mais próxima que eu tenho, né? Com os meninos, né? Tem mais intimidade. E o meu esposo também. E hoje, na casa dela, foi tudo perfeito, né? Aquelas entradas da mesa que eu achei linda. Ela é muito caprichosa, sabe? Sempre quando ela faz janta ou almoço, que ela convida a gente, ela sempre é caprichosa. E a comida estava uma delícia. Tanto a entrada dos petiscos, né? Como, né? A sobremesa também. Gente, vocês não sabem o que foi que aconteceu. Eu vou falar aqui pra vocês, pra ficar registrado, porque eu tenho certeza que o Val vai assistir esse vídeo. Fui comer uma pimenta, sabe? Mas uma pimenta assim que não era normal. É, eu gosto muito de comer comida com pimenta. E aí, na hora da janta, da ceia, eu coloquei uma pimenta que já tinha pronta lá, um molho pronto. E eu achei que ela não estava ardendo muito. Eu coloquei bastante. E acontece que a Iria se falou que tinha outra pimenta que ardia mais. E o esposo dela, que é o Val, me ofereceu essa pimenta. Gente, eu não tenho noção o quanto essa pimenta ardia. Eu coloquei só do talher, do garfo, por cima do que eu ia comer. Era pra ter misturado na comida toda. Eu não. Coloquei só na porção que estava no garfo e coloquei na boca. Gente, eu chorei. Vocês não têm noção. Eu quero deixar registrado aqui porque esse Natal foi diferente. Eu nunca comi uma pimenta, gente. Aquilo não é pimenta. Eu não sei o que é aquilo, gente. Porque queimou. Eu chorei, juro a vocês. Eu botei açúcar na boca várias vezes e não parava. Ela queimava. Ela não tem gosto, sabe? Ela só fazia queimar. Eu fiquei na cozinha. Acho que eu tomei uns 10 copos de água e a pimenta não parava de arder. E queimava aqui a minha garganta. A língua também queimava, gente. Foi horrível. E aí eu quero deixar registrado aqui porque não é histórico. Nunca comi uma pimenta na vida pra arder e queimar como essa. Inclusive, o clube da pimenta não era normal como as outras pimentas como a gente costuma comprar. Ela era toda preta o vidrinho dela, sabe? Então, já dava pra imaginar que era decente. Mas eu não imaginava que ardia tanto, sabe? Inclusive, a Ira se falou, Ana, coloca só um pinguinho porque isso arde. Coloquei um pinguinho, né? E como ela tinha um olho grosso, eu achava que ela não era tão concentrada. Gente, acredito em vocês. Eu chorei. E não foi uma vez só que eu chorei, não. Eu chorei várias vezes e aquela coisa não parava de queimar. Só melhorou depois que eu voltei e comecei a comer. E aí, na hora que eu tava terminando de comer o resto da ceia, eu comecei a comer sobremesa que era doce. Aí foi que foi, tirando. E aí passou. Mas foi terrível. O restante foi tudo tranquilo, sabe? A sobremesa maravilhosa. Quem fez a sobremesa foi a Marisa, que é prima da Iracy, né? Que estava lá presente. Foi ela que fez. Tinha aquele pavê de chocolate com morango. Delícia. O pudim tava impecável. E a sobremesa de abacaxi. Eu falei pra ela que eu queria a receita porque é muito gostoso. Gente, dá vontade. Você come uma colher, dá vontade você comer mais e mais e mais. Não é enjoativo, não é tão doce, sabe? Era doce porque era sobremesa doce, mas não era aquela coisa doce. Eu gostei muito. Eu pedi a ela a receita. Eu vou tentar fazer aqui. Não sei se vai ficar em guarda. Porque de cozinha vocês já sabem que eu tento fazer passo a passo da receita, mas geralmente às vezes dá certo alguma coisa, mas nem tudo dá certo. Eu gostei muito dessa sobremesa que se chama gelado de abacaxi. Eu vou pedir a receita dela pra depois fazer aqui e ver se eu acerto. Porque eu amei. Então é isso, gente. Eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês mais vídeos nessa semana. Eu tenho muito conteúdo pra gravar pra vocês, gente. Muitas informações pra passar aqui também pra vocês, tá? Peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência comigo que essa semana agora, com fé em Deus, eu irei gravar mais vídeos aqui pra vocês. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. beijos e Feliz Natal e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho